Presidente, apenas para lamentar, o presidente Bolsonaro foi aos Estados Unidos e anunciou que ele veio para desconstruir o Brasil. Entregou a base de Alcântara, deu o visto de graças aos americanos, anunciou o fim da aposentadoria do nosso povo. E eu fico impressionado que eu não vejo ninguém da base do governo anunciar nada de bom para o Brasil. Ninguém anunciou do governo Bolsonaro ainda um emprego, uma estrada, uma casa. Não é possível que o governo Bolsonaro só veio para desconstruir o Brasil, presidente. É lamentável. A gente queria que, pelo menos, ele fizesse alguma coisa de boa para o povo. Mas a gente só vê desconstrução. É lamentável o vexame que ele faz a gente passar no exterior.